Humana Ideia, oferecimento, cartão de todos, é da família. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia. O humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais. O humano, no espectro do protagonismo, aquele que não esmorece diante das adversidades, sendo o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu estou aqui com ele, Edson de Paula. Ele que é psicanalista, escritor, palestrante, um querido, já esteve comigo outras vezes. Edson, que alegria recebê-lo aqui. Eu fico feliz aqui de toda essa introdução que você ficou com o protagonista. Aqui já enfatizando o protagonismo, o tema desse nosso encontro. Já é o tema da nossa boa prosa. Você sabe que um tempo atrás a gente gravou, né? E você falou assim, ó, eu estou com um livro novo. Estava lá no forno, né? E você é um cumpridor de promessa. Porque, não, Fernando, quando eu tiver um livro novo, né? Eu volto aqui pra gente falar sobre o tema. Exatamente porque é o tema que eu gosto muito. Falar sobre o protagonismo, né? Mas não dentro dessas narrativas de um termo apropriado, muitas vezes, ou melhor, equivocadamente apropriado, pra dar aquela sensação de sucesso principal. Sucesso a qualquer custo. A qualquer custo. O que aparece mais, o ator principal. Não é disso. É verdade. O que nós se propomos, e o seu livro vai tratar disso, daqui a pouco a gente, ó, vou mostrar esse livro aqui do S, vou falar sobre o livro. É um protagonismo humanizado. Perfeito. Vamos começar por aí, né? A gente tem tanto assunto bom, né? Mas como é que foi esse processo, né? De criatividade pra começar essa temática e no mundo corporativo, né? Você sabe muito bem disso, Fernando, porque você é um filósofo, é um escritor, um estudioso. Você não pare, né? Você não faz um livro nascer de um dia para o outro. Não, de forma alguma. Você tem que ter muita paciência, muita persistência e muita pontualidade, que é o segredo desse livro aqui. Perfeito. Vamos de novo, 3P. 3P, né? 3P, né? 3P, né? 3P, né? Ter muita paciência, muita persistência, não desistir, porque muitas vezes a autossabotagem vem, né? O crítico interno. Será que tá ficando bom esse texto? Porque você não entrega algo pra si. Você dedica pro mundo, né? Aquilo que você escreve. É um trabalho intrapessoal pra se tornar interpessoal. Sim, é aquilo que nós falamos nos bastidores, né? Totalmente. É quando a gente se propõe a escrever um livro e isso é um processo solitário, né? Solitário. A escrita é muito solitária. Muito bem. Porque depois fica pronto, fica essa coisa bonita. Uma editoração. Aliás, o seu livro tá muito bem feito. Só pra aproveitar já aqui o adeus. De toda forma, a gente não escreve, deixou de ser nosso, né? Porque um livro publicado, ele é sempre de quem tá lendo. O conhecimento é para o mundo, né? Você não tem poder sobre o conhecimento. Uma vez que você escreve, porque ele vai pro mundo, né? Então, aquela coisa. Tem que ter muita paciência pra não desistir. Então, aí vem a persistência. E o terceiro P, que é o P do protagonismo, os três P's, né? A pontualidade. Tudo tem um momento certo. Tem que maturar as ideias, tem que aquecer, tem que ler e reler. Revisitar, né? O bom escritor é um excelente leitor. Não tenha dúvida. O bom escritor é um excelente leitor. Sim, o Frei Beto tem uma afirmação literária que eu adoro. Ele diz assim, que um escritor, ele é antes de tudo e qualquer coisa, um bom leitor. É isso, né? Um excelente leitor. É isso, né? Lê demais, né? Sim. E aí, ler quantas vezes você lê o seu livro pra editorar ele? Ah, incontável. Incontáveis vezes. Tem algumas vezes até que a gente entra num processo de... De neura. De neura, né? Dá uma neurose. Você vê uma palavrinha que não se relaciona com... Depois você fala, ah, essa palavra não caiu bem aqui. Aí você troca de capítulo, aquela... É uma coisa maluca, né? E pedir pros amigos lerem. Apenas pro revisor. Muito, muito, muito. Tem o revisor, né? Mas aí fala, por favor, dá uma lida. Você sabe o que o meu editor fala pra mim? Tem um momento, ele já tá há anos editando o livro comigo, ele fala assim, Fernando, chega. Passe esse livro agora pra mim. Vamos fazer ele nascer, né? Dá um nascimento. É isso mesmo. Todo livro é um nascimento. E aí a pessoa fala, eu tenho cinco livros escritos, né? Saberia aqui na palma da minha boca. Você falou essa analogia do nascimento, né? Ele fala assim pra mim, né? Um querido Felipe Cobut, ele fala assim, Fernando, nada de parto natural agora. Vamos fazer a cesárea. Vamos fazer a cesariana mesmo já. É isso, porque senão a gente fica se auto-sabotando. E esse é um livro, como vencer a auto-sabotagem. E obter resultados mais positivos de liderança, vendas e empreendedorismo. Você pensou todo esse processo do livro dentro desse ambiente que você tá muito acostumado. Que é o mundo corporativo, é liderança, gestão de pessoas. Mas isso vale pra tudo, né? Pra tudo, pra tudo, né? Porque se você não sabe, se você não sabe o que você quer, você não caminha nessa vida, né? E aí vem aquela máxima, né? Do Mark Twain, autor norte-americano, maravilhosa. Aquela frase que diz sobre os dois dias mais importantes da nossa vida. O primeiro dia é o dia que você nasce. Sim. Alguém cria expectativas por você. Alguém. Você não tem expectativas. Você é um ser humano lindo, maravilhoso. Sim. Que tá ali 100% amor, 100% carinho, 100% humano. Sim. Não tem ideia ainda de nada. Totalmente refém do cuidado. Refém do cuidado, né? Aí vem o narcisismo primário, né? Não tem dúvida. Chorou, alguém vem lá dar a provisão, né? Você ainda não sabe que você tem que agradar o outro. Eu até hoje faço isso com a minha mãe. Você não sabe que você tem que agradar o outro pra obter algo na vida, né? Que é o narcisismo secundário, né? E você não tem ideia da vida. Então, o dia que você nasceu, um dia muito importante. O segundo dia mais importante, o dia que você descobre realmente, você descobre o porquê você veio. Isso muda tudo. E aí que é o propósito. Perfeito. Que entra o propósito. Sim. Protagonismo é descobrir o seu propósito, acreditar nele, valorizar ele, querer intensamente e convictamente que você vai conseguir e ter o comportamento, comunicar e agir. Sim. De forma correta pra chegar lá. E isso implica, né? No seu subtítulo, porque esse descobrir, esse ter a convicção do que se quer fazer, que é o que você chama de propósito. E nesse percurso, é o que a gente faz. E eu, Edson, eu falo pra mim, assim, o que você escreve aqui, e eu vou ler muito esse livro, tem muito a ver também de uma reflexão atual minha. Eu acho que eu me auto-saboto muito. O tempo todo. Eu ganhei agora um título importante, super importante, que é o doutor Honoris Causa. E eu me perguntava, mas será que eu mereço isso? Será que eu mereço isso? E aí as pessoas mais próximas conhecem a minha luta, a minha história. Eu falei, lógico que merece. E a gente vai se... Aí você fala de uma coisa que é muito legal, que é do basta, né? Basta. E aí me veio uma coisa muito interessante, você como filósofo, me ajuda aqui um pouquinho. O mito da caverna. Ah, fantástico. Aquela pessoa que está acorrentada. Quanta sombra, né? Na sombra, olhando apenas o reflexo. Sim. No fundo de uma caverna, então a história é a seguinte. E se conforma com a sombra, né? Se conforma com a sombra, com os reflexos que vêm lá de fora, com aquela luz. E de repente ele fala, basta, ele rompe os grilhões e sai da caverna. Perfeito. Só que aí quando ele vê a luz, ele vê aquela luz intensa e tudo que o mundo pode propiciar para ele, ele não se esquece dos amigos dele. Ó, então vamos parar por aí. Aí parou. Para a gente potencializar essa reflexão, já que você entrou na filosofia, então você me aguarda no segundo bloco. Pessoal, não saiam dessa conversa boa com o amigo querido Edson de Paula. Humana Ideia, volta já! Humana Ideia, voltamos já! Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia. O Humano Fazer a Diferença, aqui na tela da Band Mais, nessa conversa boa, oportuna, prazerosa. Com ele, Edson de Paula, que acompanhou o primeiro bloco. Gente, conversa incrível. O Edson que é psicanalista, escritor, palestrante. Um grande humano que faz a diferença, que traz entusiasmo da vida, do tempo. Mas antes, Edson, eu preciso fazer justiça. Nós estamos estreando o quê? A nossa caneca do Humana Ideia, aqui na Band, feita com muito carinho, pelo meu amigo, Caneca Tom, do Hélito. Beijão, Hélito. Muito obrigado. Olha que presente carinhoso, não é? Muito bonita. Ficou tão bonita. Um presente carinhoso. Que caixinha. O Hélito, quem quiser conhecer o trabalho lá do Caneca Tom, é só entrar no Instagram, Caneca Tom, Hélito, ó, beijão pra você, pra sua família, pra Gabi, a filha dele tem sete anos, o Edson. E ela assiste o Humana Ideia. Ela fala o nome dos convidados pra mim. Que legal. Olha, assisti fulano, ciclano. Olha que bonitinho, né? Um beijo pra você, minha linda. Beijo, Gabi, minha querida. Tinha que fazer um merchan, porque é um merchan de alma, de amigo. É tão bom a gente valorizar, né? Os bons afetos. Edson, a gente falando disso, no primeiro bloco, a gente fechou o tema, você citando Platão, Caverna, desse aprisionamento às sombras. De deserromper esses grilhões, né? Isso. Tem hora que você fica aprisionado em si. Exatamente. E aí, eu gosto muito de uma expressão, né? Que eu acho fantástica quando se fala de desculpa tranquilizadora. Nossa. E como a gente usa isso, né? Eu mesmo tenho usado muito pra atividade física. Não, semana que vem eu vou. Ah, não, tá muito frio. A gente vai usando isso. E quanto isso, a gente vai se auto-sabotando, né? Exato. E você traz essa discussão, né? Sobre isso, né? Claro, claro, porque existe aquele... O accountability, que é o tornar-se responsável, né? Hoje a gente fala de desculpa ability também, né? Então, assim, trago isso no livro porque nos protege, né? Algo que nos protege. Puxa vida, eu tenho medo de enfrentar um desafio. Acordei e não tô me sentindo muito bem. Olha, tem aqui um desencontro, um encontro entre dois pontos que a gente precisa falar. A competência, a competência, os recursos que você tem, a demanda. Perfeito. Se você é muito demandado, ó, desafio muito grande, alta demanda, mas eu me sinto com recursos, eu tenho recursos, eu tenho potencial. Então, ok, eu vou lá e enfrento aquilo. A gente vai criar algo na vida. A vida não é fácil. Ah, mas também a vida não é fácil. Na verdade, assim, fica assim. A gente vai inoculando isso, né? E isso? Por isso que eu puxei, né? O mito da caverna. Porque o que acontece com esse protagonista que sai pra luz, ele volta ao encontro daqueles amigos dele pra contar como é que é aquilo. E aqueles amigos que deveriam também romper os grilhões... Não acreditam, né? Não acreditam. Eu falo, você tá louco. Você é louco. E assim me lembra também a metáfora do John Capello, o Fernão Capello Gaivota. Sim. É uma gaivota que vivia ali, como é que é? Disputando por restos de comida no mar e um dia resolve voar mais alto. Ele voa tão alto que ele consegue dar um mergulho e pegar um peixe vivo. E a hora que ele vai pro bando... E aumenta a visão, né? O Richard Bach, gente, maravilhoso. Maravilhoso, sim. Aí a hora que ele vai pro bando e fala, vamos voar mais alto, vamos voar mais alto pra mergulhar. Porque nós vamos conseguir um peixe vivo ao invés de ficando... Nas migalhas, né? Nas migalhas. Louco, expulso do bando. Então, autossabotagem, você se sabota. Mas a gente precisa tomar cuidado com quem a gente anda nesse mundo também. É verdade. O Dion Ruken andas, né? Digo com quem é, exatamente. Ou aquela máxima com quem você se senta na mesa, né? Toxicidade, lógico. É interessante você falar isso. Desculpa só o meu correu agora. Quando a gente se autossabota, a gente vai se enchendo de toxicidade. Você se intoxica. Isso reflete o mundo à nossa volta, porque a gente também vai intoxicando os outros também, né? Eu não sei você, Edson, mas isso é muito sensorial. E no mundo do trabalho, em especial, nas relações, porque o mundo do trabalho é onde a gente fica boa parte da nossa vida. Mas sabe aquelas pessoas que elas se fecham tanto, se autossabotam tanto? E elas terceirizam pra você as frustrações delas. E é isso que eu... Talvez é isso que você ia nessa linha também, né? Exato, nessa linha. Eu cansei de ver isso. Cuidado com você anda, né? Eu cansei de ver isso. Isso que você falou é muito interessante. Eu cansei de ver isso nos ambientes corporativos, nas empresas pelas quais eu transito, praticamente todos os dias. Às vezes, às vezes, tem um painel de promoção, assim, Fernando. Pedindo internamente pra alguém se candidatar pra um cargo de supervisão, de gerência. E eu cansei de ouvir isso. Ah, não é pra mim. Não é pra mim. Eu não sou bom o suficiente. Eu não tô preparado ainda. Ou então, se eu não consegue... Ou se não, até ataca, né? Você já tem, já tem que encargar e tá marcado, né? Aí tem um lá que vai lá e fala, eu vou me candidatar. Vê lá, cara. Você vai se candidatar. Ah, então, assim, a pessoa que acredita, ela é desacreditada muitas vezes. Muitas vezes, sim. As pessoas têm um hábito de tirar o crédito. É verdade. Sabe, tirar o crédito do outro. E, às vezes, o que acontece, Fernando? Você mesmo se sente desmerecedor daquilo, né? Eu não vou conseguir. Aí você tá naquele ó vida, ó céus, ó dor, né? E aí você sabe o que você não quer pra si. Mas você não define direto e diretamente aquilo que você quer. É mais difícil, né? Muito difícil. Porque definir o que não quer é simples. Muito difícil. Quando eu botei na minha cabeça que eu queria ser um palestrante, um menino que tinha até um pouco de gagueira. Tem possível. Menino com um pouquinho. Não, não é possível. Introvertido, tímido. Uma baita oralidade dessa. Introvertido, tímido. Quando eu falei pela primeira vez, eu tinha uma agência de comunicação que eu não conseguia fazer uma reunião com uma mesa com os meus liderados. Eu era diretor de criação, ficava dentro de uma sala. E quando eu resolvi falar, eu falei assim, quero palestrar, precisei vencer um monte de bloqueios. Um monte de bloqueios. Procurei um terapeuta, procurei um mentor, procurei um curso de oratória pra vencer. Eu tinha 40 anos de idade, eu tive que dizer basta pra esse Edson aqui que me bloqueava. Todas as ideias estavam aqui, nunca tinha escrito, sabe? E aí comecei a escrever realmente, comecei a usar da minha comunicação, tornar aquilo do latim, comum nicare. Comum nicare. Tornar comum a minha comunicação de igual pra igual. Olha, que perfeito isso. Comunicar. Sim, sim. E exercer o protagonismo. Comunicar a minha ação. E exercer o que você fala muito aqui, o seu protagonismo. Ninguém vai fazer isso por você. Não faz. Ninguém vai fazer, né? E as pessoas vão torcer contra ainda. É. Que era palestrante. Falar que eu palestro hoje, pra para públicos, com até 5 mil pessoas, as pessoas falam assim, nossa, cara, você é tímido. Você é uma pessoa tímida e introvertida. Nossa, eu acho que é legal você falar da sua fragilidade, porque isso vai trazer pessoas pra próximo. Despertar as pessoas. Despertar as pessoas. Olha, Edson, vamos parar por aí, criar aqui um gostinho de quero mais. A gente vai pra um rápido intervalo, nessa conversa boa com o Edson de Paula. Humana ideia. Volta já. Humana ideia. Voltamos já. Humana ideia. Com o Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana ideia. Humana ideia. Humana faz a diferença aqui na tela da Band Mais. Nessa conversa boa, conversa de amigo, né? Um café filosófico. se você quiser com uma dedicatória especial minha no meu site edsondepaula.com.br muito legal, vamos repetir aí coloca aqui vai estar na tela, boa edsondepaula.com.br ou nas redes sociais pode me encontrar também arroba edsondepaulapalestrante arroba edsondepaulapalestrante fala lá Edson, eu estava assistindo uma ideia ali sim, e lá também pode também fazer o contato para palestra de shopping, seminário não só hora corporativa, né Edson falar para a vida, como um todo falar para a rede pública, secretaria de educação professores, porque é um tema que talvez a pandemia congressos de vendas, sim, perfeito a pandemia nos trouxe muitas urgências algumas que já eram muito crônicas do passado, antes da pandemia e a gente se debruçou sobre isso mas nunca foi tão importante a gente falar de nós, não de nós do ego, não é isso desse eu que sou, não é isso e acima de qualquer outro eu, não é sobre isso mas falar sobre o humano a conexão empática isso, a alteridade não tenha dúvida porque eu penso assim, né uma pessoa que não consegue reagir ao intolerável quando eu falo intolerável que agride que fere a dignidade humana já deixou de ser humano há muito tempo, né e olha que você chamou uma atenção aqui me vem uma frase que toda a forma de agressão de violência a manifestação manifestação trágica mesmo de uma necessidade humana que não foi atendida tem muito mais a ver com o agressor do que ao que ele agride qual é a minha necessidade qual é a sua necessidade eu lembro uma vez que nós estávamos conversando sobre comunicação eu disse isso e você falou putz, concordo eu falei assim hoje a dialética é mais importante que um diálogo ah, não tem a dúvida não tem a dúvida a gente precisa encontrar pontos que são convergentes e ideias que são divergentes lógico e quanto a beleza há isso não é verdade? quanto a beleza há no diverso há nas diferenças eu falo aqui no Mano Ideia muito sobre isso até de certa forma repetitivamente de que as diferenças não podem nos diminuir perfeito só podem potencializar tem que potencializar porque são muitos é nobre, né é muito nobre até falando sobre isso você vive muito mais do que eu esse ambiente e tem muito mais propriedade para refletir sobre isso mas é uma eu palesso muito também para o mundo corporativo mas eu vou na minha pegada de filósofo enfim você tem a experiência de alguém que já empreendeu tem a experiência do negócio do business mas há uma ideia no mundo corporativo ainda que me incomoda muito essa coisa do super sucesso do super poderoso daquela foto emblemática assim na revista meu primeiro é um bilhão aquelas coisas assim que eu acho até cafona desculpa a minha talvez sinceridade ou sincericídia é um sucesso maquiado é maquiado eu acho cafona fake sucesso sucesso não é isso se você fala no livro eu falo você até me permite me permite uma frase tem um aforismo a seu a primeira frase do livro que você fala assim sucesso é ter a consciência de que você se dedicou ao máximo para se tornar o melhor naquilo que faz é isso não é o bilhão não é a zona de conforto não é o supercargo que define que você é não e saber que você vai tropeçar para subir essa montanha várias e várias vezes vai cair vai cair alguns degraus vai precisar subir tantos outros é verdade eu falo né como pai mesmo que olha eu tive muito fracasso com os meus filhos na verdade a gente aprende errando lógico não é? então assim você não é um ser humano perfeito o tempo todo e o feito é melhor que o perfeito até porque como líder como pai como empresário como vendedor em qualquer cargo tem boas pessoas né? e tem pessoas não tem dúvida o Léo Buscaglia que você deve conhecer um autor americano humanista né já falecido ele dizia que a ideia de perfeição é tão ilusória né? é uma ilusão e é ilusória para tudo e eu falo isso porque assim Edson eu falo muito da minha avó né? e a gente falava pouco sobre isso nos bastidores e as pessoas ah o Fernando falo minha avó mal sabia ler não sabia escrever a minha avó nunca escreveu um artigo nunca saiu no jornal mas a minha avó ela é parte prepoderante do que eu sou da sua formação da minha formação da minha vida dos bons afetos e olhar para minha avó já velhinha com quase 100 anos de idade e eu senti uma patéia estoica a patéia dos gregos aquela tranquilidade da alma aquilo é sucesso é o paz você tem paz e espírito você vê que você vai dormir no final do dia você tem a dúvida você me dediquei me dediquei me dediquei para o outro né? sucesso é isso isso é bonito a minha avó ela andava com uma sacolinha de supermercado colocava a carteira dentro era tudo o que ela tinha mas na concepção material porque a concepção de afeto porque a concepção de afeto do que deixou do legado a minha avó não está mais nesse mundo mas ela continua no meu mundo todas as decisões que eu ainda tomo no mundo adulto parte dessa revisitação humanizante é tão bonito não é? eu lembro que eu fui vender paçoquinha para ajudar no aluguel porque eu sempre morei de aluguel naquela coisa eu sei de vulnerabilidades e ela descobriu ela me chamou ela viu que eu escondi a caixinha de paçoca ela me chamou pegou na minha mão e falou assim fio você não precisa fazer isso isso é coisa da mãe e da avó para cuidar das contas você tem que ser criança olha que bonito relação de afeto de anamnese de rememoração do ser então quando fala de sucesso você pega essa essa veia essa essência a essência e aquilo que é natural o sucesso não é forçado ele tem que ser natural de forma natural que faz bem aos outros tem que ser essencialismo aquela coisa do tipo assim olha eu realmente entendo a minha essência cumprindo ela acredito valorizo quero e me conforto segundo as minhas convicções perfeito é o propósito é um propósito bem definido aquilo que dá sentido para a sua vida ótimo e que faz é inssociável né propósito e significado e significância também na vida do outro boa você não está sozinho nesse mundo ninguém é uma ilha e tudo o que você faz de certa forma direta ou indiretamente impacta o outro vai ter que impactar o outro livro você não escreve para você lógico você escreve um livro pensando em alguém que vai ler esse livro sim não é verdade e não precisa entender a teoria de Max Weber da ação individual que gera um pacto na coletividade isso é humano isso é nosso tudo o que nós fazemos pensamos tem gente que acha que ai é meu direito de falar não mas é liberdade de expressão não tem a ver com agressão não tem a ver com imposição com imposição com imposição Edson estamos aqui nos infelizmente chegando aos segundos finais do programa você é sempre muito bem vindo eu agradeço sei que você está com o livro novo de novo porque escritor não para de escrever está no forno vai falar sobre bem estar volte aqui está em útero você é pagador de promessas eu sei disso você volte aqui para falar do livro deixa uma mensagem final aqui as pessoas acompanham uma ideia eu queria falar sobre a obviedade que o óbvio é apenas um exercício da nossa arrogância quando nós acreditamos que os outros tem a obrigação de saber de saber aquilo que nós sabemos ou de acreditar naquilo que nós acreditamos perfeito obrigado Edson obrigado mesmo sou muito bom viu pessoal é isso essa mensagem do óbvio por isso que existe a arte para nos tirar do que é óbvio isso é maravilhoso a arte da escrita a arte da fala a arte de pertencer de ser solitário para que a gente possa sempre esperançar dias melhores Humana Ideia humano fazendo a diferença aqui na tela da Band espero vocês Humana Ideia oferecimento cartão de todos é da família é da família humana Ideia é da família